Olá pessoal, vou falar um pouquinho do nosso caminhão aí, Vox 950 Delivery, ano 2012. É um caminhão aí com bateria de 12 amperes, com caixa ZF, motor man com 4 cilindros. É um caminhão aí toda prova, ele está na nossa loja aí por apenas 165 mil por tempo limitado. É um caminhãozinho toda prova aí, ele vem com os pneus 215-75, pneu liso, 90% de aproveitamento, os pneus dianteiro. O estepe dele também é a mesma medida, um estepe aí 215-75 em perfeito estado, com 90% de aproveitamento. Esse pneu tração, pneu borrachudo, 90% de aproveitamento, a mesma medida. Ele vem com a carroceria toda reformada aí, carroceria toda prova aí, uma carroceria excelente. Nós estamos aqui na rua Helena Gródziski, número 370, no bairro Umbará. É um caminhão aí que ele tem laudo de vistoria, é um caminhãozinho toda prova aí. É um caminhãozinho aí que ele vem aí com os pneus também dianteiros aí lá do direito. Pneu liso, com 90% de aproveitamento. O tanque, o tanque a diesel aí, 180 litros. Ele vem aí com, acoplado aí com um equipamento MUNC PHD, com duas lances hidráulicas, uma manual. O equipamento individual aí ele tá por 43 mil. 43 mil por tempo limitado, gente. Venha conferir essa oferta aí, ó. Ele tá com os pneuzinhos também aí dianteiro aí lá do direito, por 200 e... Medidas 215,75. 90% de aproveitamento. Pessoal, vou falar um pouquinho da interna do veículo do 950, do Vox. É um câmbio cinco marchas, ré pra trás. Dá pra ver aí o painel aí, o painel toda prova. Perfeito estado, volante. Ele vem aí com o botão de acionamento freio motor. Botão de acionamento aí, o piloto automático, mais e menos. O tacógrafo aí, perfeito estado, mostrando o KM do veículo com 220. Ele vem com o som, ar quente, ar frio. Beleza? Aí o veículo toda prova. Convido vocês aí pra vir até a Trocado Veículos, conferir essa oferta e outras que a gente tem no pátio aí. E aí